Música Pra quem é pop, tem estilo Programa Pop Estilo com Anderson John É isso aí, mais um programa feito pra você que está em casa nos acompanhando E nessa tarde de hoje, já quase noite, né? Banda Hidrogênio aqui pra gente E aí, boa tarde Aê! Boa noite aí, galera Prazerzão ter vocês aqui com a gente Prazerzão É bom apresentar a banda aqui no Pop Estilo, viu? É isso aí, ó As bandas falam que eu não acompanho vocês Que os e-mails são jogados fora Mano, eu tenho todos os e-mails aqui que eu recebo Que eu recebo Eu falei, não, vou mostrar pra essa banda porque eu não quero mais ouvir ninguém falando aqui, ó Tem vários e-mails falando da banda aqui E eu acho que, como sempre Há de chegar no momento certo de estar aqui no Pop Estilo E o de vocês é agora Depois do show do Sampa, né? Tivemos o show do Sampa Foi um show muito, muito foda pra gente Foi um show A gente esperava por isso há muito tempo Um show grande, assim, aqui em São Paulo Que a gente ainda não tinha tocado pra tanta gente E foi sensacional A galera cantando com a gente Toda aquela galera que não conhecia a banda Escutar E, pô, direto Eu fui no meu Twitter depois Uma galera elogiando Falando que foi legal pra caramba A gente ficou muito entusiasmado com essa situação E eu gosto disso porque, assim, a gente se prende com a produção, né? Quando eu falei assim na entrevista lá no Sampa Ó, um dia a gente vai marcar com vocês lá Quando olhem na pauta do programa A banda hidrogênica Porque, cara, já é hoje, né, cara? Já, foi Chegou, né? A gente estava na entrevista de hoje à tarde No programa de hoje à tarde A gente falou Foi onde eu fiz o convite E vocês já estão aqui É tudo... Foi rápido, foi rápido Foi quando de minutos É coisa de horas, né? É coisa de minutos As quatro horas estavam Em outro lugar e já estão aqui Galera, é um prazerzão mesmo recebê-los Tá bombando já de pergunta Daqui a pouquinho vamos ver o Twitter Que a galera está falando Sei que vocês têm bastante coisas pra contar aí Então vamos de música Bastante E vamos respirar, então Beleza, agora a gente vai tocar Beuara Eu sei que o tempo para Quando eu penso nos segundos Que eu fiquei aqui pensando em te ligar Pra dizer Que eu não posso ficar sem você Agora eu sei que quero estar E sim, eu te pedi pra ser o meu ato Sei que vai te chegar A tempo de fazer O meu mundo gira por você Lá fora gira o mundo Passa tudo em um segundo E existe alguém esperando por você Mas se eu disser que nada Nem quem é por bastante Pra saber tudo o que eu sei sobre você Sobre você Eu não vou saber dizer Eu não vou saber dizer Agora eu sei Quero estar E sim, eu te pedi pra ser o meu ato Você É capaz de chegar A tempo de fazer O meu mundo gira por você E sim, eu te pedi pra ser o meu ato Agora eu sei Com quem quero estar E sim, eu te pedi pra ser o meu ato E sim, eu te pedi pra ser o meu ato Agora eu sei Quero estar E sim, eu te pedi pra ser o meu ato Eu sei Eu não vou saber Eu não vou saber E sim, eu te pedi pra ser o meu ato E sim, eu te pedi pra ser o meu ato E sim, eu te pedi pra ser o meu ato Uou 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 Ael Quais são as influências da banda? Cara, aqui é bem complicado Porque assim, cada um começou a escutar Um tipo de música, por exemplo Então eu acho que, fala cada um por si Porque ele tem bastante coisa Minha maior influência é Foo Fighters Sempre fui fã e sempre serei Comigo eu acho que é Blinky E bastante de Fresno Nacional Fresno É, eu já gosto muito de All Time Low Eu gosto de John Mayer Que é, puta pra mim O cara é foda, o cara sabe muita coisa Ah, escuto de tudo, já escutei muito Guns N' Roses Iron Man, eu fui de tudo Mas hoje eu acho que All Time Low é uma influência bem bacana É, hoje eu escuto Muito All Time Low Que é minha banda favorita, mas eu cresci ouvindo Tipo Beatles, de Beatles a Red Hot Chili Peppers Tudo que vai aí É, eu Desde pequeno sempre ouvi muito Legion Urbana Cazuza, sou de uma influência mais Velha aí, hoje em dia um pouco DJ Vacker também, Dance of Day Sempre fui muito fã e acho que é isso aí Galera, eu quero aproveitar aqui a audiência de vocês Pra agradecer também a banda Up A NoCore Que teve agora também no programa Da 16 com a gente na TV aberta Quero agradecer a todo mundo Meu, parabéns a todas as bandas Hidrogen que esteve lá Semana que vem a gente tem um especial E vamos acompanhando o Pop Estima Não perca, não entra no Twitter Pega as promoções que tá rolando também Meu, não vamos ficar fora dessa, hein Hoje qual o momento que a banda vive assim pra vocês? Vocês consideram esse momento? Então Hoje em dia a gente já passou por muita coisa A gente já estava a fazer 4 anos de banda E foi muito complicado no começo Porque a gente sempre Como aquele Sempre as bandas começam a vender ingresso Então foi uma correria Danada Hoje em dia a gente tá Com uma gravadora A gente tá pra Finalizar o CD E agora acho que é o momento É o melhor momento da Hidrogen É hoje Hoje em dia Porque a gente já conseguiu Ter uns fãs Que sempre estão com a gente Sempre cantam com a gente A gente tem bastante galera de fora Assim O Brasil todo A gente vê isso no Twitter Meu Qualquer hora a gente vai lá Vamos colocar uma coisa no Trade Topics A galera consegue Então tipo Hoje em dia Acho que a gente tá numa posição Muito legal Lógico que a gente quer sempre mais Mais e mais Mas hoje em dia a gente Tá bem Tá bem legal na cena Uma música da banda Que vocês curtem Que é a música que Agita a galera Ah com certeza Capítulo final Com certeza Capítulo final Acho que foi uma das primeiras Músicas que a gente fez E eu acho que foi uma das músicas Que a gente fez em conjunto Então foi uma coisa muito legal O Fritz faz as letras Mas normalmente ele passa pra gente E tal E foi uma coisa bem legal Porque foi uma coisa nossa Então tipo Foi uma das músicas que até hoje São uma das mais cantadas Mas também a gente gosta De Algum Dia Desse Que é uma música calma Que eu acho que daqui a pouco A gente toca E... Ah É meio suspeito a gente falar né Mas acho que o capítulo final É a que dá aquela explosão no show Tem um pedacinho dela aí? Vamos Capítulo? Ah Você quer um pedacinho só? Então vamos do refinão só? A gente vai tocar a lhe inteira É a gente vai tocar a lhe inteira Então vamos lá toda Então vamos lá toda Vamos lá toda Então vamos do capítulo final Então Vamos do capítulo final então Um, dois, três, vai Já é terça-feira e você se lembrou Que já faz quase um mês que ele não te ligou Se lembra do que aconteceu E agora sabe o que perdeu Carrega um sorriso em frente de ilusão Arpararam Espera que ele espere fruto ao seu portão Arpararam Descobre que era feliz Ah Onde deu tudo o que ele quis Role o seu relógio e tem uma oração O telefone toca na imaginação Mas ele não vai ligar Ele não vai ligar pra você Espera que o tempo possa recuar, sentada todo dia no mesmo lugar Mas ele não vai voltar, ele não vai voltar pra você Os dias pra você passam bem devagar, lembrar daquele dia, daquele lugar E tenta voltar, e tenta ligar Deixou cinco recados na cancha postal, pensou que tudo isso é muito natural Mas no fundo, você sabe o que é? Que agora é muito tarde pra ligar Olha o seu relógio, brinca e olha o som O telefone toca na imaginação Mas ele não vai ligar Ele não vai ligar pra você Espera que o tempo possa recuar, sentada todo dia no mesmo lugar Mas ele não vai voltar Ele não vai voltar pra você Deixa eu ir em casa Olha o seu passado e espera que A felicidade volte pra você Mas ela não vai voltar Ela não vai voltar pra você Olha o seu relógio, brinca e olha o som Ele não vai ligar pra você Espera que o tempo possa recuar, sentada todo dia no mesmo lugar Mas ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar Ele não vai ligar, sentada todo dia no mesmo lugar olhando aqui, a galera quer saber quando vocês vão lançar o CD de vocês. Calma, porque vai responder. Tem eles, se eles estão solteiros. Willy tá lindo. Freaks casa comigo. Tá cedo, né? E a Chile pergunta qual a expectativa de vocês para 2011? Então, o CD, o CD a gente estava terminando, o CD já estava para terminar já, e aí ocorreram alguns problemas, só que a gente já está em andamento. Acho que até o final desse semestre, comecinho do semestre que vem ali para agosto, deve vir, era para vir antes, só que deu uns problemas aí. Mas vai vir com tudo, vai vir com tudo. E a pergunta qualquer que está solteira, cada um responde por si. Eu não vou ficar nessa, não. Eu estou querendo me enrolar, estou com alguém em vista. Ah, que bonitinho. Eu estou... Não, volta, volta o microfone. Volta, volta. Foca, foca nesse cara. Deu mal. Não, a gente quer saber o que é. Estou querendo me enrolar. Ou você namora, ou você querendo me enrolar. É que eu estou saindo com uma menina e tal, a gente está se conhecendo e... Oh. Tá legal. Pede em namoro agora. Quem é a menina? Quem é a menina? Quem é a menina? Como que ela chama? É segredo, é segredo. Então, olha, vamos pedir aqui, as meninas, todo mundo que estiver ouvindo, que conhece esse cara aqui, ligue para a gente, mande Twitter, mensagem falando o nome dessa menina. Vamos descobrir aqui, antes de acabar o programa, nós temos 15 minutos, para descobrir quem é essa menina. Vamos colocar no ar. Vamos colocar no ar. Sejam saindo com ele, cuidado que ele vai pedir namoro. Cuidado, porque vai ter rolando. Ele quer enrolar. Ele quer enrolar um pouquinho. Ele deixa bem claro que ele não quer namorar. Ele quer enrolar. Eu estou namorando. Eu estou solteiro. Eu estava solteiro até ontem, mas a Katy Perry me ligou. Não, brincadeira. É solteiro. É que ela sabia se vinha no Bob Chilo, por um momento. É a hora. É agora ou nunca, né? É agora ou nunca. Exatamente. Estou solteirão. É, eu também estou namorando. Isso aí. Mas teve um clipe quente aí que você gravou, né? É, então. Eu participei do clipe da NoCore e para quem não viu o clipe, é mais ou menos uma história que eu sou namorado dela no clipe e eu traio ela, minto para ela. Na vida real você... Não, na vida real eu sou fofo. Eu sou fofo. Eu não faço isso, nunca fiz isso. Eu não vou fazer nunca. Então você, que quiser namorar comigo, tenha certeza que eu não vou fazer isso nunca com você. Mano, não fala isso que você vai ver daqui a pouquinho. A Messi está mandando um abração para os meus brothers aí. Muito, muito, muito... Pô, Messi, é nóis. É nóis. Mano, tem muita gente já mandando mensagem. A Sara. Vocês pretendem fazer show em Brasília? Com certeza, com certeza. Esse ano é o ano da gente sair um pouco de São Paulo. Esse ano é o ano que a gente planejou para a gente sair um pouco. Tanto que agora é dia 19 e a gente vai tocar em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Galera mineira aí fica esperta. E a gente quer tocar no Rio, no Sul, Rio Grande do Sul, lá para cima, Japão, todos os lugares. Todos os lugares. Esse ano é o ano da gente tentar explodir aí para ver o que rola e estar no mainstream e tudo mais. Mas a agenda da banda já está bacana. Estamos indo, estamos indo. Como a gente está em fase de gravação do CD, a gente deu uma maneirada de shows por aqui. Então a gente fez o Sampa, a gente está escondendo alguns shows de São Paulo para não ficar tão cheios, entendeu? E a gente pegar um pouco do tempo que a gente tem para poder gravar o CD e tudo mais. Então, poucas oportunidades que a gente tem para show a gente prefere agora ir um pouco para cada cidade porque tem muita gente que pede, muita gente que espera a gente lá e a gente ainda não foi. Então estamos tendo um pouco de prioridade para a galera que não é de São Paulo. Nossa, como eles são bonzinhos, né, gente? Não, a galera de São Paulo já viu bastante. Nós vamos, nós vamos. Calma aí. O pessoal de Campinas também está perguntando aqui. Mas vocês iam lançar em breve já o CD. Aí deu esse... É, é. Quanto tempo é a produção do CD de vocês? Quanto tempo foi de produção? Ah, levou uns quatro meses, né? É, então a gente... Na verdade foi mais ou menos assim. A gente terminou, quase terminou o CD, aí deu um problema na onde a gente estava gravando. O cara perdeu todas as músicas, queimou o lugar, pegou fogo. Deu uma doideira, a gente não contou para ninguém em primeira mão agora. Por isso que a galera... Ela perguntou, tem o CD, não vai sair. Vale forçar um pouquinho a pergunta. Então, é, né? Então, aí deu essa complicação. Aí ele perdeu tudo, perdeu o computador, perdeu todas as músicas que estavam. Então a gente vai ter que começar a regravar tudo de novo. Então vai demorar um pouco agora, de novo. Também agora tem essa questão, né? Se tinha alguma coisa que não estava muito legal, dá para... É, a gente amadureceu bastante. Confesso que a gente começou a gravar quando que foi? Acho que foi em setembro. Setembro, mais ou menos. Agosto, setembro. Então, de lá para cá, já deu para amadurecer muito. Então a gente vê a coisa que a gente já tinha gravado. Falei, pô, aqui pode melhorar. Então, até que tem mais que vier para o bem, né? E essa questão da musicalidade também na cena, ela muda muito, né? De repente, uma banda no sangue e tá... É, mas isso não vai influenciar a gente, porque a gente já tem o nosso modo de pensar. A gente não vai muito na... Pô, isso aqui está fazendo sucesso, fome igual. Querendo ou não, a gente sempre... Chegou muito eletrônico hoje na cena. E a gente, ah... Peraí, a gente gosta de hardcore. A gente sempre escutou. 24... Vou fazer 24 anos. Meio velho, cara. Não, mas isso é bom. Isso é bom. O cara tá começando 24 anos, cara. Não, mais novo aqui, eu acho que é o Deótico, tem 20. 20. Então a gente já está nessa cena já faz um tempo. Então a gente sempre gostou de hardcore. Então a gente fala, meu, esse é o nosso estilo. Então a gente não vai mudar muito. Lógico que a gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas... A banda já é uma personalidade. Já, já, já. 4 anos já, é. 4 anos, todo mundo já é velho, já. Então todo mundo já sabe o que gosta. Então, ó, tem pessoa... A Carolina quer saber de Campinas, quando vocês vão pra Campinas. Muito, muito logo. Muito logo a gente quer ir. Muito logo. Muito logo queremos ir. Eu sempre falo pra galera, quando você vai? Logo, logo. Mas você falou isso sempre, tá bom. Muito logo, então eu vou. Aí elas ficam mais caras. Tem a Sarah também, manda um beijo aí pra essas meninas todas. Sarah, beijão pra você, amor. Não, tem pessoal de Brasília, querem que vocês vão fazer show pra Dilma de qualquer jeito, né? Não, a Dilma que nos espere lá. Mas não é difícil, né? Você vai, sai divulgando pras suas amigas aí. É que a gente sempre fala, a galera começa... É, você não só toca aqui, você só toca ali. É porque normalmente a gente toca bastante Curitiba, a galera tem ciúmes da galera de Curitiba, mas a galera de Curitiba pede muito a gente lá. A galera começa... Então faz assim, você que é da tua cidade, vai lá, pega uma amiga, fala, meu, vamos procurar produtor e pede. Fala, meu, a gente quer hidrogênio, quer hidrogênio. A galera de Belo Horizonte fez isso, conseguiu. Então, a gente é geral aí, a gente aparece na sua cidade, cegada. A Cindy Pereira tá mandando beijos e mais beijos e mais beijos e mais beijos. Beijo e mais beijos pro Will. Will. É que aqui tem o Will e o Will, aí todo mundo se confunde, né? Ah. Mas o Will é muito mais bonito. E o Will quer se enrolar. E o Will é. Eu sou solteiro e ele quer se enrolar. Olha, a Natália mandou, você é Natália Moreira, Natália Moreira, 123, arroba Hotmail. Nossa, vou adicionar. Ela quer ser divulgada. vou adicionar, vai saber, né? Vai se arrepender, tanta gente vai entrar agora aí pra falar com você. Galera, quem tá produzindo vocês hoje? Como que tá essa questão de produção? Quem são os responsáveis? Ou vocês ainda estão numa questão muito independente, cuidando de tudo? Então, a gente pegou a gravadora, a gente tava, uma gravadora nova na cena que se chama Everset e tudo mais. E a gente tá com o Everson que é o nosso empresário, produtor. E a gente tava sendo produzido exatamente no CD por um maestro que se chama Paulinho. Paulinho Bastos. Paulinho Bastos. E a gente tava sendo produzido por ele. Todas as músicas estavam sendo produzidas ali. Então, a gente tava aí, né? E agora a gente, meio que, nós cinco vamos nos produzir agora, eu acho, nesse CD. Agora a gente tá crescidinho. É, agora a gente já tá grande já. Então, por enquanto vai, por enquanto é nós cinco agora, já que deu todos esses problemas e tal. Mas, logo, eu acho que a gente vai estar entrando alguém já pra ajudar a gente nesse CD. Pegar fogo e terminar logo isso aí que a galera tá desesperada. Fala em pegar fogo de novo. Tá no subconsciente já. Não, não pode pegar fogo. O fogo é que esquenta essa banda, eu acho, né? Pega fogo, começa tudo de novo, agarra. Aqui é todo mundo quente. Galera, eu quero agradecer também aqui as meninas que vieram acompanhar o programa hoje. A gente já é de casa, né? Já é de casa. Só mulher bonita lá. Já só de casa, já. Sejam bem-vindas sempre que quiserem ao Pop Estilo. Galera, tem muita mensagem chegando pra vocês aqui. hoje se a banda pudesse... Ó, tem banda, tem banda aqui, ó. Se a banda hoje pudesse mudar alguma coisa nessa questão de banda, de formação, mudaria ou essa é a formação mesmo? Não, a gente sempre foi o Chico e a gente luta por essa ideia de ser sempre o Chico. E com cinco pessoas, cada um tem uma ideia, né? Então é complicado a gente lidar com isso. Normalmente a gente vai fazer um cover, aí o Will gosta de uma coisa, o Rick não gosta, aí o Freak se concorda com o Rick e é uma briga. Mas a gente sempre entrou no consenso e sempre que tem esse problema a gente consegue conversar, resolver a situação e a gente quer assim, a gente quer continuar assim, o cinco e a nossa ideia é essa, ficar sempre o cinco desde o começo, há quatro anos já então a gente quer ficar assim mesmo. Então o Marcão aqui, ó, tá mandando abraço, quer mandar abraço pro Anderson? Abração pro Marcão, cara. Não, mas ele falou que quer mandar abraço pro Anderson que é mais sério e depois pra essa galera do Hidrogen que ele também ama. mas antes não pode ser ao programa sem... Vinícius, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá rapidinho, vem cá. Vem cá, Vinícius. Galera, o Vinícius falou pra mim no início do programa, me chama hoje que eu tô bonito. Chega, me chama hoje que eu tô bonito. Obrigado, chega, eu gosto de Vinícius, eu gosto. A chico clica, Galera, obrigado, o que que é isso? Pergunta dos internautas. Beleza, aqui tem perguntas que o Vinícius guarda tudo lá com ele, aí ele traz, guarda tudo com ele os internautas, não briguem comigo, briguem com o Vinícius, aqui tô perguntando qual é a melhor conquista da branda, se já passaram, se já pensaram em desistir, o que acharam do show do... Você vai apresentar o programa ou quem vai apresentar hoje? Adulca, hein? Quem vai apresentar o programa hoje? Não, tem que ser, tem que ser, não, porque o Vinícius, ele adora arrumar essa cena. Ele tá bonito, hoje ele tá bonito, tem que aparecer. Então pra melhorar o programa de hoje, pra gente fechar, galera, vocês recebem no Ebicem? Opa! Grico aí, né, também? Ebicem, diferente de tudo, igual você, eu vou abrir o meu aqui, que é de cebola, eu gosto muito, 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 muito. Então tá bom, então. Tomato. Mais um, mais um, mais um? Ô, eu sempre, ó, eu sempre quis vir tocar aquilo pop estilo, mas era mais pra comer, sabia? É verdade, eu vou comer agora. Olha, esse programa não vai pro YouTube, esse programa não vai. Cara de pau. Vamos de música, vamos de música, agora de boca cheia, eu quero ver você cantar. Agora eu quero ver. E deixar um abraço aqui pra Raquel, Raquel, um beijão pra você, brigadão pelo sample, pela oportunidade que a gente tem junto. Vamos de música, brigadão galera, obrigado pela sua audiência, próxima quinta, às 16h e às 18h aqui na TV. Obrigado a todo mundo do pop estilo, todo mundo que tava assistindo, todo mundo recebeu a gente super bem aqui, a galera que veio, muito obrigado. E agora vai ser nossa última música, ela se chama Algum Dia Desses. Hoje eu vi a vida passar sem você e nada do que eu faça pode te trazer. Eu fiz todos os meus passos pra seguir assim, tirar um pouco de você dentro de mim, de mim. Se tudo que eu faço é pra te esquecer, lá fora o tempo passa, eu lembro de você. E se algum dia desses eu me arrepender e perceber que não sei mais te esquecer, eu sei onde estou, só não sei onde está você. Em cada segundo que eu tentei mudar, me perco sempre que eu tento te encontrar, refaço minha vida pra te esquecer, e isso só me faz pensar mais em você. Vou tentar sem você mais um, vou tentar sem você mais um, mais um ilumínio. Porque eu vou te dizer mas um, Se tudo isso não vai te esquecer Não pode ser um passo que eu esqueci de você Se tudo isso não vai te esquecer Se eu não podia ver sem se eu te arrepender E percebi que não se vai te esquecer Eu sei onde estou Não sei onde está você